Salve, salve, rapaziadinha! Como é que vocês estão? Safe do Safe, isso do Easy. Hoje estamos aqui para trazer para vocês como mais um Highlights. Faz tempo que a gente não traz, a rapaziada gosta muito dessa série, então apoia aí os Highlights, deixa muito like. Se inscreve no canal se você for novo, a gente traz vídeo todo dia às 10 horas da manhã e 7 horas da noite aqui no canal. E para vocês que querem divulgar os seus Highlights, querem divulgar todos os seus vídeos e tudo mais, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer. Vocês que querem divulgar seu Highlight, entrem no nosso servidor do Discord, que se eu lembrar, está aí no comentário fixado. Se não estiver no comentário fixado, o que você faz? Vai na nossa aba Comunidade, lá tem um post, a gente está no Discord lá para vocês. É o que está a foto do A12, com um estilo muito lucro, com uma imagem muito doida. Aqui tem uma álbum que você divulga, que a gente tira nossos Highlights, só que é só skin milionárias ainda. E tudo mais, nosso servidor está muito legal, entre lá, assim que você entrar no servidor, vai ter aqui a aba Registro, se você clica nesse OK, se você não clicar nesse OK, você não vai ser. Registrado e assim aparecerão todas as outras abas para vocês, usem as abas. Com sabedoria e cautela, aqui tem a aba para vocês, aqui onde é que é a notificação de lives e vídeos. Aqui tem a sala de bate-papo, aqui onde é que a cara está conversando. Você que quer vender suas skins, tem para vocês que quer vender suas skins aí, tem aqui para vocês que querem jogar por ranking e tudo mais, tem aqui para vocês que querem jogar Uno, Gartic. Tem até os cassinos muito louco aqui para vocês brincarem, então vamos aí e bora para os Highlights. O Highlights que a gente vai ver é de um cara que joga com nós, está no nosso Discord ali todo santo dia. E esse cara aqui, muita gente falou que o meu vídeo lá dos skins lá do Kawaii era mentira. O cara, nossa, não dá, impossível, fake news. Esse cara aqui comprou um celular, isso mesmo, um celular com o dinheiro do Kawaii. O cara ganhou muito dinheiro com o Kawaii, então bora reagir aos Highlights dele. Inscreva-se no canal dele aqui, ó, Pato Manco SO2, os vídeos do cara são top. E tem gente dando dislike no vídeo do cara, como é que o cara pode, né? Opa, nossa, cara. Deixa eu abaixar o volume, só para a gente não ficar surdo. Deixa eu abaixar o volume, olha só, ele tem aqui, ó, uma skinzinha top. Se você gosta de ver skinzinha da hora, cola no vídeo dele que vocês vão ver, ó. Luvinha, vão ver a Wzinha, essa W é dele, aquela M4 dele, ó. Você pode botar o que eu faço, o que eu faço, eu gosto de ver Highlights, assim, quando eu não assisto muito o vídeo, ó. Ó, AK. Eu fecho o olho e fico só ouvindo, assim, ó. Que quando o Highlight do cara é bom, o Highlight do cara é de qualidade, você não precisa ficar só olhando as skins. Tipo, tem muita gente que assiste como eu, só para olhar as skins, tá ligado? Não, para não olhar nada, só olha as skins. Eu já não. Eu estou assistindo aqui o vídeo, às vezes o vídeo é tão bom que eu só fico ouvindo uma musiquinha, pá. Não faço, não preciso, digamos, que estar se concentrado no vídeo. O vídeo é tão bom que você está distraído aqui, mexendo no WhatsApp ali, divisão de tela, minimizado ali. Mesmo assim, você está ouvindo, porque a música é boa. O vídeo em si é bom. Só que ele é preguiçoso, né, pato? Arruma isso aí, velho. Olha, ele tem telas finais, milionárias, esses bagulhos e tudo. Só que está me deixando a tela da desgrama. Estava com alguns que estão com o vídeo preto aqui, ó. Cuidado nisso aí na edição, né? Olha aí, ó. Fez aqui, ó. Ó, letrinhas milionárias. Essas letrinhas milionárias no começo aí, ó. Toma. Headshot. Tirou uma foto. Tirou uma foto, tem o quê? Esse é um sniper ou uma câmera fotográfica? Ó, deu uma travadinha ali na cabeça. Olha aí, ó. Tirou outra foto. Matapombo. Proprei de Matapombo. Só não está tão proprei quanto o vídeo que saiu que eu matei o cara de Matapombo, né? Desertig Matapombo não troca, meu parceiro. Desertig Matapombo, a Wzinha dele é top, ó. Stats, Stats. Foo the Kinks. A W Dragon, né? A W Dragon, Foo the Kinks. Vai pegar um bobinho na janela. GGzinho de Matapombo ainda pra ficar esperto, né? Ó, dois. Ah, esse aqui é o do dois, né? Errou o primeiro, pinou, pinou. Pina e pinou e roubou aqui o da amiguinha ainda. Ó, outra música top. Ele tá focando. Esse aqui é um cara que eu recomendo muito. Ele por quê? Porque ele tá focando. Ele falou, eu tenho ele no WhatsApp, tudo. Ele falou assim, não, eu tô focando e eu vou fazer o negócio certo. Eu vou fazer render. O bicho tá se esforçando muito. Posta vídeo de dois em dois dias. Então, senão vai ter highlights todo dia. O highlights, o que eu gostei do highlight dele não é aqueles highlights, tipo, cheio de cor na tela, tá ligado? Vocês tá vendo aqui, ó, que tá bonito? Isso aqui tem o meu filtro. Obviamente, não é só o filtro dele. Nossa, e ele usa o botão gigante na tela, né? É o meu filtro, mas ele usa aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Sem filtro algum, tá vendo? É o jogo normal. Obviamente, eu boto meus filtros, porque o meu filtro deixa o jogo mais da hora. Vocês podem ver até no meu vídeo. O meu filtro é melhor. Aí, só, o jogo dele tá sem filtro. Ó, sem o filtro dele. Com o meu filtro. Olha como fica bem mais escuro a diferença, ó. Ó, sem filtro. Com o meu filtro. Nesse caso aqui, ele botou o filtro. Aqui tá com o filtro, ó. É o filtro dele. Ó, sem filtro. Com o meu filtro. Sem filtro. Com o meu filtro. Ó, como muda a cor das paredes, muda tudo. É muito bom você botar esses filtros. Opa, pegou um bobinho ali. Bobinho Gameplays. Bobinho Gameplays. Essa sniper, acho que não é dele. Não sei, mas você pode ver aqui tudo skin, ó. Faquinhas milionárias, ó. 5 bilhões de golds aí que comprou com o Kawai. Provavelmente, ele comprou com o Kawai. Então, bota o nosso código no Kawai, que você ganha 1 real de começo. E o mínimo que você tira no Kawai é uns 30 reais no mês, tá? Porque o Kawai, você tira mais de 1 real por dia. Então, em 30 dias, você vai tirar mais de 30 reais. O mínimo que você sacar 1,50. Então, você vai ganhar 1 real com o meu código. Vai ganhar mais 1 real no primeiro dia. Então, o mínimo que você vai tirar 1,50. Já falei lá, recomendo você tirar no PicPay. Olha a USP dele. Ó, amarelinha. FUV2, igual que eu tinha uma dessa aí. Eu vendi pro amigo meu. Ele queria muito ter uma skin. Eu vendi pra ele por 0,10 de gold. Eu acho, não lembro. Vendi pouco. Ó, e pode ver se notaram aqui que eu falei pra vocês. Que eu falei só uma música boa. Não viu uma música ruim no Highlight dele até agora, né? Vai dizer que vocês estão assistindo aí. Vocês estão assistindo. Vai dizer que não. Vamos aí, ó. Está-te-taque aí, ó. Está aqui no Endes Milionários aí, ó. Com pingente de gold. Ful dourado esse kit dele, ó. Pingente dourado. Cara, faca dourada. Mata-pomba, está-te-taque. Pior, mano. Inflickador. E olha essa casa milionária aí. Essa casa sim, essa casa sim, é milionária. Ó. Eu não entendo essas músicas aí. Ó, o cara lagado. Lagadinho em gameplays. Lagadinho em gameplays. E essa AK é zilionária, né? Já vi umas três AK dessa na minha vida inteira. Olha, com o meu filtro ele fica bem bonito, né? Eu consigo ver aqui na tela do lado com o filtro. Deixa o jogo muito mais bonito. Ó, músicas top, velho. Nossa, agora ele está com o gráfico muito no baixo, né? O celular dele devia ter um celular antigo. Ele comprou um Pocophone X3 com o dinheiro do caos. Você está ligado? Com o Pocophone X3, esse último dele. Que vai estar todos os gráficos no talo. Por quê? Porque aqui já está no Pocophone. Provavelmente, não sei se já os últimos ou os próximos vídeos vão estar no Pocophone. Mas ele já vai começar a postar vídeo no Pocophone. Então vai estar todos os gráficos no máximo. Olha lá, FPS batendo mais de 100. Já está no Pocophone, né? Ele falou que gravando chega a bater 110. Porque pesa, né? Fica no limite de 120. Ó. Música indiferenciada, né? Ó, highlights de plantar C4. Highlights de plantar C4, né? Proplay de plantar C4. Então, pato mancoso. O bot lá do Twitch fala pato mancoso. É pato manco S-O-2, pô. Ih, pinou. Ah, pinou. Sorte que o cara não viu você. Ó, tirando foto do cara. Do Ron. O Ron, ô Ron. Saiu bonito na foto, Ron. Opa, Vont. Saiu bonito na foto também. Tá com lag, tá com lag no cérebro. Lagou, lagou o dedo, lagou o dedo. Foi clicar o dedo e deu aquela... Lagou. Tá usando o de três dedos aí, né? Padrãozinho. Ó o cara ali. Eu pensei que tá com o corpo bugado ali. Eu falei, ué, esse cara parado ali fazendo o quê? Opa, opa. Já era pirata. Ah, ele tirou aquele final de tela milionário que ele botou no primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo. Tava com o final de tela milionário. Tava o final de tela milionário. Você vê que o vídeo do cara é tão bom que você já termina. Não, você tá vendo? Nós já assistimos em 5, 6. E ainda assim tá bonzinho de assistir. E mata pombo, né? Cada vez que ele vai jogar com nós lá na calça, ele jogar de mata pombo. O que com ele? Não. Tá aqui lá... Highlights e... Highlights e ranqueadas são coisas bem diferenciadas. Matou o Kumara. Aqui. Ó, tá com som. Antes tava sem som. Olha, que flick na cabeça. Nossa senhora. Operou a fimose. Operou a fimose. O pato manco também é medicina, né? O pato manco também é medicina. Catou a W do parceiro ali. Matou e catou a arma. Viu o The Ghost? The Ghost é o fantasminha. Pezinho triplo? Difícil aí pegar o pezinho? Difícil aí? Olhou, viu se tá no lugar certo? Nossa, abriu errado, velho. A sorte que o cara lá é mais burro do que ele. Eu quando abro ali, a primeira coisa que eu olho aí embaixo, já abro embaixo, olhando pra cima, porque eu sei que o cara vai vir em cima. Porque aqui a gente não é bobo nem nada, né? A gente não é bobo nem nada. Nossa, toma. Toma, que a edição dele já melhorou. Tá em tela cheia, não tá mais com aquele quadrado bugado. Às vezes foi só um deslize, né? Catou mais um, catou mais um, catou mais outro. Nossa senhora, ganhando de 5x0. Pro play, então, você. Você é pro play, então. Me tendo de 5x0. O cara tentou bangar ele, só que abriu antes da bang estourar. Esse joga, né? Ah, joga e joga. 3x1. Ui, eu vi um no fundo, hein? Não era pra ele ter ido, hein? Não era pra ele ter ido. Ó. Não, esse aqui a gente vai aumentar o volume. É teto, né? Oh. Bala no pente. Aqui, ó. Teto é massa, pô. Teto é massa. Bote em teto no highlight de vocês que eu vou assistir todos. Oh, oh. Nunca pula as fases, pô. Se você pula a fase, você cai de fase muito rápido. Ai, você tá até meio louco das ideias também das músicas dele, né? Nunca tirei o pé. É isso aí, rapaziada. Siga no ritmo de vocês. Isso aí que eu falo aí, ó. Ó, siga no ritmo de vocês. Pegue o caminho certo. Faça o certo pelo certo. E depois que você vai com o certo pelo certo, faz isso que nele. Pisa pra frente e nunca tira o pé. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. São vídeos novos todos os dias, 10 horas da manhã e 7 horas da noite. Vão lá no canal do Pato Manco. Bora fazer ele bater, meu inscrito. Comenta no vídeo dele. Vim pro Heridroid. Se viu que os vídeos dele são muito bons, dá aquela moralzinha pra ele. Tchau.